Olá, você que segue o canal Seja Produtor, eu sou o Filipe Xavier. Eu sou o Guilherme Leonardi. Seu projeto está quase pronto, e aí te perguntam, qual a capacidade do local? E aí, não sabe responder? Calma, não se desesperem. Para dimensionar capacidade de público do seu evento, é fundamental levar em consideração o local escolhido, o espaço do local e quantas pessoas cabem de acordo com as normas do corpo de bombeiro. Que é de duas pessoas por metro quadrado. Além disso, é preciso levar em consideração a estrutura que será montada, e assim saber a capacidade real do espaço. A partir daí, temos que chegar numa conta, saber quantos metros quadrados temos livres. Normalmente pegamos o projeto, olhamos toda a estrutura montada, e descontamos na metragem quadrada. Por exemplo, sobrou 5 mil metros quadrados livres. Então, temos uma capacidade de 10 mil pessoas no seu evento. E a partir disso, começamos a fazer uma planilha de gastos, para estimar quanto vai custar esse evento. Lembrando que é muito importante, antes do início das vendas, você definir os setores e a capacidade de cada setor no seu evento, para que você consiga fazer uma boa entrega aos seus clientes. Não adianta atingir a capacidade e errar em itens básicos, como banheiros, bares, atendimento, dentre outros itens. Gostou do vídeo? Já deixe seu like, compartilhe com os amigos, e deixe nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Não perca nenhum conteúdo. Siga as nossas redes sociais e inscreva-se no nosso canal. Seja produtor! Tchau! 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 Tchau!